Olá, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que prorroga o prazo para utilização do Recine e os incentivos fiscais da lei do audiovisual. Para explicar a importância desses programas para a produção cinematográfica e o que acontece agora, após a derrubada do veto, eu converso com o autor da proposta, deputado Marcelo Calero, do Cidadania do Rio de Janeiro. Deputado Marcelo Calero, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, eu pediria que o senhor começasse explicando para a gente, porque nem todo mundo conhece, quem não é do meio artístico, do meio cinematográfico, talvez não conheça, o que é o Recine e quais são esses incentivos fiscais da lei do audiovisual que haviam sido vetados pelo presidente Jair Bolsonaro e que agora foram retomados pelo Congresso Nacional. Maristela, muito obrigado, é um prazer falar com você e com toda a audiência do Palavra Aberta. É importante a gente destacar o seguinte, em todo o mundo os governos, os estados, as nações fazem políticas de incentivo ao audiovisual e à cultura de uma forma geral. É o que a gente costuma dizer que é a indústria sem chaminé, a indústria do futuro, porque produz conhecimento, dá projeção internacional ao país que produz. Nós somos aqui grandes consumidores de filmes estrangeiros, inclusive, graças a Deus o consumo de filme brasileiro está aumentando. E, ao mesmo tempo, tem a ver com a identidade, com a memória nacional. Quando você investe em cultura, você investe também em acalentar aquilo que a gente considera como a própria alma de um povo, que é a sua identidade. Pois bem, nesse contexto, essa lei prorrogava benefícios que já existiam para dois programas que você bem mencionou. Primeiro, o Recine. O que é o Recine? É basicamente a modernização e a construção de novas salas de cinema. Um dos desafios no Brasil é a capilarização, ou seja, tornar mais presente no interior a nossa rede de cinema. Se a gente compara com países que têm uma renda parecida com a do Brasil, como é o caso do México, por exemplo, nós ainda temos um parque exibidor muito aquém do nosso potencial e muito aquém do gosto do nosso público. Tenho certeza que eu estou falando com grande parte da nossa audiência que nos assiste no interior. Infelizmente, ainda tem dificuldade de acesso a uma sala de exibição. Quando a gente fala de cinema, a gente não está falando apenas de entretenimento, apenas de lazer, mas a gente está falando de geração de emprego, geração de renda e estamos falando também de disseminação do conhecimento. Os benefícios fiscais do FSA funcionam basicamente como a lei Rouanet. Na realidade, a nossa argumentação sempre foi essa, de que o teto da lei do audiovisual e o teto da lei Rouanet é o mesmo. É como se fosse um braço da lei Rouanet, em que a possibilidade de desconto ou de isenção é uma desoneração fiscal para os investimentos na produção independente brasileira, que é essencial de novo para a nossa memória, para a nossa identidade, para a geração de emprego e renda e para estimular a produção cinematográfica e a indústria audiovisual de uma forma geral. O investimento que pode ser feito tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas no cinema nacional. Exatamente. Na verdade, é um mecanismo, como eu falei, bastante semelhante da lei Rouanet, em que nós conseguimos que pessoas jurídicas e pessoas físicas participem. Eu acho que o grande desafio é que a gente aumente a participação, inclusive, de pessoas físicas. Em muitos países países que servem de modelo, inclusive, para a gente, existe esse mecanismo das pessoas físicas ajudarem, contribuírem para manifestações culturais, para instituições culturais, para produções culturais e elas também têm a possibilidade de descontar a parte ou a totalidade do seu investimento nos seus respectivos impostos pessoais, no seu imposto de renda, como é o caso no Brasil. Isso já é possível. Poucas pessoas conhecem esse mecanismo. Deputado, eu acho que é bom a gente lembrar que hoje nós estamos numa fase que o Parlamento está muito voltado para proposições relacionadas ao coronavírus, ao COVID, à ajuda a combater a doença. Mas eu acho que é bom a gente fazer uma retrospectiva. Esse projeto, ele foi um projeto aprovado em 2019, porque esses benefícios, eles iriam até, estavam previstos de 2003, se eu não me falo a memória, até o final de 2019. Então, esse veto feito pelo presidente Jair Bolsonaro, a integralidade do projeto, o que não é uma coisa muito comum, normalmente o presidente veta trechos de um projeto de lei, ele fez integralidade, esse veto não tem nada a ver com a COVID, a motivação não tem nada a ver com a crise econômica instalada em função do coronavírus. Na verdade, esse veto aconteceu ainda no final do ano passado, ainda não havia nem notícia da pandemia. E o que é importante a gente destacar é o seguinte, que a previsão orçamentária da lei Rouanet já estava estabelecida na lei de orçamento de 2020. E é muito importante a gente lembrar também o seguinte, nós estamos totalmente focados na COVID, o Parlamento deu as respostas, acredito que eram necessárias, nós votamos com a devida urgência todas as medidas provisórias que chegaram, e nós temos que pensar também no dia seguinte. A indústria audiovisual no Brasil, ela movimenta mais de 3 bilhões de reais, ela entrega mais de 300 mil pessoas, no meu estado em particular, é uma indústria muito forte no estado do Rio de Janeiro, e nós precisamos lembrar que passada essa fase da pandemia, nós precisamos fazer com que os negócios, a economia, possa se reerguer. E não há no Brasil um ativo mais presente do que o ativo cultural. Está presente em todo o território nacional, nós produzimos cultura de qualidade, e essa cultura tem sim a capacidade de gerar emprego, gerar renda e gerar imposto, para que a gente possa redistribuir a todos os cidadãos brasileiros. Deputado, a nossa conversa está terminando, mas eu acho que é importante deixar claro para quem nos acompanha, que derrubar um veto do Presidente da República não é uma coisa muito simples, exige maioria absoluta de ambas as casas. Então, mais da metade dos parlamentares de cada casa tem que votar pela derrubada do veto. No momento que o Congresso Nacional derruba um veto, todo o veto que foi feito pelo Presidente da República, acho que reforça a importância que as casas reconhecem na cultura e dão à cultura brasileira. Exatamente. Eu acho que ficou inequívoca essa mensagem do Congresso Nacional em relação à cultura. Eu devo agradecer aqui as lideranças do governo, as lideranças do meu partido, as lideranças de diversos partidos que manifestaram a sua sensibilidade, não vou aqui cair na tentação de nomear, mas eu queria sim agradecer especialmente as relatoras, deputada Jandira Feghali na Câmara e a senadora Elisiane Gama no Senado Federal, que batalharam ativamente, inclusive, para que esses vetos fossem derrubados. Então, foi uma iniciativa suprapartidária derrubada desse veto, mostrando sim que a política brasileira tem a capacidade de chegar a consensos importantes e isso é essencial para o futuro do Brasil. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação na Palavra Aberta. Muito obrigado a vocês todos. Bom, nós falamos aqui, eu e o deputado Marcelo Calero, sobre o projeto de lei 5815, 5.815 de 2019, que havia sido vetado integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Com a derrubada do veto pelo Congresso Nacional, o projeto volta com o presidente Bolsonaro, a quem cabe promulgar, em 48 horas, dois dias, a nova norma. Feito isso, a norma passa a integrar o ordenamento jurídico brasileiro e passa a valer, de novo, o Recine e o incentivo ao audiovisual. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá!